Música Saudações, camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tô dando uma arrumada aqui já faz muito tempo, né? Vocês devem perceber que aqui, cadê minhas plushes, cadê minhas coisas? Na verdade, aqui onde eu mudei, tem muito pó, principalmente porque é um lugar muito seco E, enfim, eu acabo tendo que preservar ao máximo as minhas coisas, tentando, né? E aí eu bolei agora alguns sistemas aqui e eu vou voltar a arrumar minhas coisas, então por isso que tá meio bagunçado Mas, hoje nós não vamos falar de bagunça, na verdade a gente vai falar de bagunça sim História da Koharu, como não? Vamos agora e vamos conversar sobre esse episódio, que tá uma bagunça Koharu descobriu seu objetivo, o desfecho de Koharu? Eu acho que não, eu acho que tá longe do desfecho Mas, o objetivo parece que finalmente aconteceu Bora lá então, conversar um pouquinho sobre esse episódio, rapidamente, não quero tomar muito tempo de vocês Até porque eu sei que vocês não gostam tanto, assim, dos episódios da Koharu Que pena, que vergonha de vocês Bora lá, deixa o seu like, é isso aí Seguinte, pessoal, o episódio começa com a Koharu conversando com aquela professora do laboratório dos Ives Não sei se vocês lembram dela, eu acho que ela se chama Matsubara, se eu não me engano E aí, ela tá fazendo ali um check-up na Ives da Koharu E pergunta, inclusive, sobre a experiência que a Koharu teve com as Ivilutions E aí a Koharu disse que conheceu todas, recentemente foi uma Silvion E até acabou conhecendo uma outra treinadora que também possui uma Ives E ela acabou achando interessante que as possibilidades da Ives evoluir são muitas Então ela acaba achando um Pokémon muito interessante O que, né, acaba ali brilhando os olhos da Matsubara Porque já ficou na cara que ela gosta muito de Ivilutions Mas aí ela pergunta se a Ives decidiu, né, gostou de uma Ivilution específica E a Koharu disse que, bom, ela gostou de todas Então ela não se decidiu ainda o que quer Deixando, né, a Matsubara ainda, tipo, o que será que vai virar com essa Ive Se você não se lembra, a Ive tem uma dificuldade em evoluir O DNA dela parece que rejeita as pedras evolutivas Enfim, formas de evolução que não funcionam de fato com a Ive Então é uma Ive bem diferente das outras E ficou essa sensação do que será que podemos fazer a respeito dessa Ive Então a Koharu passou a cuidar dela Até porque elas se identificaram bastante Bom, e aí, chegando em casa, a Koharu começa a refletir E olhando os souvenirs que ela acabou adquirindo Conforme ela foi conhecendo as Ivilutions E ela tá se questionando Tem uma questão na mente dela E essa questão vem à tona No momento que tá toda a família dela ali comendo E na mesa ela acaba falando Pai, o que é evolução? E por que nós, humanos, evoluímos diferente dos Pokémon? Na verdade, os Pokémon evoluem Mas nós, humanos, o tempo vai passando Cada ano vai passando E nós vamos envelhecendo Por quê? Isso é bem legal porque o Sota, né Que é o irmão da Koharu, acaba sugerindo que os Pokémon evoluem Porque eles querem ficar mais fortes E aí o Sakuragi acaba ficando impressionado Com as questões que vêm surgindo pra Koharu Ele fica feliz, inclusive, da Koharu e da Ive estarem interagindo tanto E aí ele acaba dizendo o seguinte Que humanos, de fato, não evoluem como os Pokémon Na verdade, humanos são muito únicos A respeito de evolução Porque cada um é diferente Cada um tem a sua singularidade Então é uma coisa que acaba, né Assim, chocando a Koharu Nessas observações Nessas reflexões E ele fala que no mundo Pokémon A evolução É possível que existam mais evoluções Do que as quantidades de Pokémon Porque há muitas evoluções E é uma questão ainda estudada até hoje No mundo Pokémon E essas dúvidas sobre o porquê ocorrem as evoluções Ainda é algo que perdura, né É algo que se mantém muito Nesse universo Essas questões entre os professores Então a Koharu ficou bem assim Nossa, mas e aí? Só que aí o Sakuragi meio que começou a ter uma ideia Koharu, vamos comigo Fazer um acampamento E aí a gente chama também sua mãe e seu irmão E eles vão depois com a gente Mas primeiro você vai comigo, né No final de semana Por quê? Porque aparentemente ia rolar uma apresentação Na escola do Soto Alguma coisa assim E aí eles iam depois É bem legal que depois Quando eles acabam decidindo ir O Yampere queria muito ir com a Koharu Mas aí o Soto não deixou Falou que ele ia com ele, né Mas foi bem legal ver que tipo Assim, é triste ver como o Yampere É tão apegado com a Koharu Mas nem sempre eles estão juntos, né Então é uma questão Bom, de qualquer forma Seguimos em frente pra essa aventura ali Da Koharu e do Sakuragi E antes de chegar na montanha Onde vai ocorrer o acampamento O Sakuragi decide dar uma parada ali Numa floresta E eles começam a ver a quantidade de pokémons Que tem por ali E aí a Koharu acaba percebendo Que tipo, seria interessante Depois das ocasiões do Projeto 1000 E do Mundial Que o Ash e o Go passassem por ali Porque eles iam adorar Uma observação pra tentar fazer, né Essa conexão entre o Mundial O Projeto 1000 E essa situação com a Koharu E aí o Sakuragi levou ela ali Pra, né Acompanhar um pouquinho os pokémons ali por perto Ficar observando E eles acabam encontrando um Poliwag Que chama muito a atenção deles E a Ivy acaba perseguindo esse Poliwag Depois que uma folhinha cai no nariz dela O Poliwag acaba percebendo Que tava sendo perseguido, né Observado e fica assustado Aí todo mundo corre atrás assim do Poliwag E o Poliwag acaba atacando a Ivy Mas a Ivy leva na esportiva E acaba caindo na água junto com o Poliwag E aí um senhor acaba tirando a Ivy dali Pra ela não se afogar E é o senhor Enoque Ele tem um papel muito importante na vida do Sakuragi A gente acaba descobrindo isso durante o episódio Ele foi basicamente um cara Que sempre que o Sakuragi precisava conversar Ou distrair Ou enfim Principalmente sobre pokémon Ele estava por perto Na infância do Sakuragi E o Sakuragi afirma que o senhor Enoque Continua ajudando ele Com o parque Sakuragi até hoje Então é um senhor, né Que possui ali uma casa no meio de uma floresta E aí até explicado depois Que antigamente Na época que o Sakuragi era pequeno Não era bem uma floresta ali Essa floresta meio que foi se montando Pelos próprios humanos Que acabaram plantando várias árvores ali E aí acabou se tornando uma floresta E aí a Koharu até pergunta, né Nossa, então na época do meu pai não tinha nem pokémon direito aqui, né E aí eles dizem que não Mas o Sakuragi admite que mesmo quando ele era criança Ali era uma espécie de lugar encantado pra ele Era um lugar muito belo E aí nesse momento, inclusive Quando eles acabam, né Lidando com o Poliwag Que caiu na água Ele acaba evoluindo Que é bem legal E a Koharu acaba ficando impressionada também Com o momento de evolução do Poliwag Então foi por um, né Ele tá correndo e tentando se salvar ali De algo que ele não tava compreendendo E acabou fazendo com que ele evoluísse Para um Poliwag O Sakuragi inclusive explica, né Que o Sr. Enoque foi uma pessoa que cuidou dele Na infância E ele é muito grato inclusive por isso E no decorrer do episódio A gente acaba descobrindo que O Sakuragi acabou encontrando com uma Clefairy quando ele era pequeno Ele gostava muito de ficar ali com o Sr. Enoque Observando os Pokémon Vendo a Pokédex dele Que era basicamente um livro, né Que ele acompanhava ali as informações dos Pokémon Sempre curioso por conhecer os Pokémon E acabou encontrando uma Clefairy Que estava machucada E o Sr. Enoque acaba, né Conversando esse assunto com a Koharu E ela quer saber um pouquinho da história Essa história do Sakuragi com a Clefairy Ela é bem bonitinha Porque ele acaba encontrando uma Clefairy ferida Lidando inclusive com o Beedrill E ela tá perdida também E aí ele passa a cuidar Depois de defender a Clefairy Com gravetinho Passa a cuidar dela É muito bonitinho esse momento Porque ele sempre vai até a casa do Sr. Enoque Pra cuidar da Clefairy E eles passam criando ali uma grande amizade Inclusive eles até brincam com o metrônomo da Clefairy Que assim, não podemos nunca saber O que vem por aí no metrônomo Mas é bem legal Que eles sempre brincavam com isso E até o momento que eles acabam Encontrando uma árvore de cerejeira E a Clefairy acha linda Mas o Sakuragi diz que é a árvore favorita dele Inclusive ele ama cerejeira Porque faz parte também do nome dele E aí a Clefairy obviamente fica Toda feliz ali com ele, etc E depois temos uma dinâmica Onde a Clefairy já fica melhor Já fica boazinha E tá na hora dela ir embora Só que o Sakuragi fica muito triste por ela Porque ele não queria que ela fosse Né? Mas Algumas coisas tem que acontecer E aí eles se abraçam O Sakuragi chora bastante Mas a Clefairy não esquece Do que o Sakuragi mais gosta Que é a árvore de cerejeira E aí Num momento de despedida O Sr. Enoque até tá perto Ela acaba fazendo o metrônomo E sai o Petal Dance Né? A dança das pétalas Que a gente pode ver Várias pétalas ali Que parecem muitas de cerejeira E aí o Sakuragi fica impressionado E a Clefairy usa disso pra desaparecer Então é como se ela desse um adeus Mas também fosse uma distração Pra ela ir embora Sem tanto drama, né? Mas enfim Eu achei bem bonitinho E aí a Koharu fica impressionada Com a história É muito bonitinha E aí ela se pergunta O que deve estar acontecendo Com a Clefairy E o Sakuragi acredita Que ela deve estar bem Em algum lugar E aí ele diz Que tá na hora de voltar Pro acampamento, né? Inclusive logo logo A mãe e o irmão da Koharu Devem estar por vir Chegando lá Eles acabam tendo Uma noite bem agradável Porém Eles acabam ouvindo Alguns barulhinhos Esses barulhinhos São Clefairy Pois é Porque é noite de lua cheia E na noite de lua cheia Nós temos ali Um ritual das Clefairy Que elas fazem O ritual da evolução Em volta das pedras da lua Então tem todo um lance Bacana ali Que rola Pra eles evoluírem Em Clefable E eles vão bem quietinhos Até lá E acabam observando O ritual Mas percebem Que tem uma Clefable Ali do lado Quem será essa Clefable? Porém Eles acabam sendo Atacados por Golbats O que é bem tenso, né? Pois é Os Golbats Querem atrasar Completamente ali O ritual Querem atrapalhar E eu acredito Que a Clefable Está ali justamente Também pra proteger As Clefairies E ela acaba Desempenhando esse papel Usando o Psychic Contra os Golbats Porém A gente acaba vendo A Eve Da Koharu Chegando no meio Também Usando o Copycat Para usar o Psychic Uma grande Petal Dance Surge Surge novamente Conversando Sobre o lance Sobre o lance da evolução Da Eve E a Koharu Acaba colocando um pouquinho Da perspectiva dela Sobre a evolução Primeiro eles acabam Conversando um pouquinho Sobre o que aconteceu Com a Clefairy, né? E principalmente Admirar Toda a situação Que ocorreu por ali E até mesmo Da evolução delas E aí o Sakuragi Se viu muito inspirado Nesse momento Porque ele acaba falando O que ele falou lá atrás Que ele quer um mundo Onde Pokémon E humanos Consigam viver Em completa harmonia Ele quer criar um mundo Assim E isso acaba, né? Desde sempre Inspirando De alguma forma A Koharu E aí ela acaba falando Pro Sakuragi o seguinte Que ela achou ele Muito legal hoje Por saber um pouquinho Mais da história dele Do passado Por todo esse momento De aventura E... Enfim Não ficou aquela coisa Engessada De ele ser o professor Ela conheceu um pouquinho Mais da história Do pai dela E aí o Sakuragi Até acaba falando, né? Bom, pelo menos agora Parece que minha filha Me acha legal E aí a Koharu Acaba falando Pai, eu realmente estou Pensando muito na evolução Eu acho que eu quero Aprender mais Sobre a evolução Não só pela Ivy Mas também por ela Porque ela realmente Tá muito interessada Sobre esse assunto E o Sakuragi Acaba dando maior apoio Pra ela E diz Você deve então Continuar seguindo Em frente com a Ivy Vai chegar momentos Que você vai ter que fazer Algumas escolhas O ideal é você Seguindo cada escolha E amadurecendo Mais cada decisão Que você for tomando E aí ela acaba falando Pois é As escolhas são muitas E aí ele diz Que, bom Não são muitas São infinitas Ela pode fazer o que Ela pode fazer o que ela Quiser Com os objetivos dela Então a gente tem Esse momento De que ela não só Está interessada Nas evoluções Da Ivy Mas sim Na evolução Em geral Principalmente quando a gente Acaba encontrando Aquele momento Com o Poliwag Que o Poliwag Acaba evoluindo também No meio da água E isso também já chama A atenção dela Então é um episódio Que fala de evolução E eu acho que coloca Traça um objetivo A mais Para Koharu Daqui pra frente O episódio termina assim Olha gente Eu vou ser bem sincero Para vocês Esse episódio Ele me chama a atenção Sim É Vendo ele sem legenda Eu critiquei bastante Na verdade Porque assim Ele não se encaixa Muito bem Nesse momento Do Anipoke Ele é bem esquisito Então assim Ele poderia ter acontecido Bem antes Não acho que precisava De uma recapitulação Sobre a Koharu Para um episódio desse Talvez A recapitulação E alguns acontecimentos Já cairiam bem Em um único episódio Mas eu entendo Que eles queriam mostrar Também um pouquinho De Sakuragi Então eu passo um paninho Nesse aspecto Mas Ainda assim Eu achei um episódio Muito estranho Eu quero dizer Que ele é fraco Porque Se a história da Koharu Termina aqui Então Ele é um episódio Bem estranho e fraco Mas eles tem mais projetos Para Koharu No futuro Então fica essa questão Será que A Koharu Passará agora Se focar mais Nos seus objetivos E quem sabe Capturar Pokémon E estudar as evoluções É uma possibilidade Já que Ela quer agora Se focar Em entender mais As evoluções Dos Pokémon Eu acho justo Para Koharu Eu acho que É um objetivo bacana Porque eu não vi Esse Eevee evoluindo E A gente não tem ainda Uma explicação Que É satisfatória Sobre o porquê O Eevee Não consegue evoluir Então eu fico Me perguntando Se A gente não vai Ter mais Coisas Para frente Sabe Justamente porque As respostas Não vieram Não temos Respostas Sobre essa mutação Do DNA Do Eevee Com essa recusa Em evoluir Não temos Nada Que explique Exatamente O que está acontecendo Então eu não vejo Como um episódio De desfecho Eu vejo como um episódio De decisão Do que quero fazer Lembra a Serena Que demorou horrores Para decidir O que ela queria fazer E aí na metade Do negócio Ela decidiu A Koharu Decidiu no final E se vai ter Mais coisas Daqui para frente A gente não sabe Mas pelo menos Criou-se uma história No decorrer De todo esse tempo De que Ela Tem muitas possibilidades Não Infinitas Possibilidades Do que fazer E essa É a mensagem Dela Eu acho que Essa é a mensagem Que eles queriam Sempre passar Com a Koharu Então eu tenho Essa impressão Com o episódio Além disso Tem umas coisas Bem legais Que acontecem aqui Uma delas É o lance Que o Sakuragi Se você ainda Estava assistindo Aqueles episódios De podcast E de acompanhar As rádios O Sakuragi Ele tem O O Codinome De pai solitário Porque ele tem Dificuldades De se conectar Com a filha E esse episódio Mostra um momento Muito importante Um momento Que o pai Se conecta Com a filha Porque ele tem Dificuldades Demais Geralmente A gente sabe Que o filho Se conecta mais Facilmente Com o pai A gente tem Essa dinâmica E aí o pai Fica um pouco Assim Com dificuldades Para se conectar Mas O Sakuragi Ele demonstra Ele demonstra Que ele ficou Feliz Quando a Koharu Fala Hoje um dia Foi muito legal Você foi muito Diferente hoje Do que eu te conhecia Foi interessante Essa experiência Com você Conhecer um pouco Mais você Então Isso também foi Legal no episódio Então assim Por mais que eu tenha Achado o episódio Tão fraco Assim Tantos elementos Para a Koharu Eu achei ele Muito bom Por um pequeno detalhe Para o Sakuragi Além de saber um pouquinho Mais sobre ele Então para a Koharu Eu diria que esse episódio É um episódio nota 3 Muito bom Para saber Que ela vai continuar Se focando Em alguma coisa E provavelmente Caminha No momento Para trilhar Algo de ser Uma pesquisadora Uma professora Legal Mas Ao mesmo tempo A gente percebe Uma conexão Bem legal Que ocorre aqui Com o Sakuragi E a Koharu Sem falar Da infância dele Que também foi explorado Um pouquinho E esse momento De evolução Com a Clefairy Que eu achei Sensacional Então o episódio Fala A essência Do episódio O tema Do episódio É sobre Evolução E cada um Evolui de um jeito Cada um Evolui de uma forma E cada um Evolui com o seu tempo Isso aí Que você está Me ouvindo agora Deve talvez Estar se encaixando Para você Se você se olhar Uns 10 anos atrás Você era de um jeito Hoje você é de outro Tem coisas Que você fez lá atrás Que hoje talvez Você não faria Ou se fosse fazer Faria diferente Ou talvez não mudaria nada A questão é que Cada pessoa Vai evoluir De uma forma E as vezes demora E o caso da Koharu É esse Em paz de tartaruga Em paz de tartaruga Mas ainda assim Trazendo pra gente Uma dinâmica Completamente diferente Gostei muito Do que foi apresentado Aqui Nesse contexto Mas acho O episódio fraco Gente Perdão Tá Mesmo assim Eu acho o episódio fraco Eu vou mandar aí Umas 3 estrelas No máximo Porque Assim Eu ia de duas Sem a legenda Eu ia de duas Mas Eu vou de três Até o menino Que vai me zoar Lá da Da roxinha Que falou Ah eu não gostei Do episódio Mas vou dar Umas 3 estrelas Mas no final das contas Eu sou obrigado Porque o contexto É interessante Né Esse momento De conexão Com pai e filha É legal Elabora Conecta Né Faz um puxadinho Com episódios lá de trás E esse momento De finalmente A Koharu Entender O que ela quer Fazer Então Koharu Segue aí A sua jornada Agora Em busca De entender Mais Sobre evolução Se jornadas Terminasse Exatamente Sei lá Agora Eu tenho uma leve Sensação Que a Koharu Ganharia um espaço Muito maior Daqui em diante Inclusive Vou puxar aqui Que agora nós temos Um contexto maior Sobre a nova região Páldia E a ideia De uma escola Para aprender Mais coisas Seria interessante Ver a dinâmica Deles numa escola Goku Koharu Ash Saindo um pouquinho Dessa atmosfera Com o parque Sakuragi O laboratório Sakuragi E partindo um pouquinho Para lá Eu justamente Começo a flertar Com essa possibilidade Porque Não tem cara de desfecho Pegue todos os desfechos De Poker Girls Esse Fala muito mais Sobre a conexão Do Sakuragi E o objetivo Para Koharu Mas não dá Aquele desfecho Não tem essa sensação Então eu fico Com um pouco Com essa sensação De que vem mais coisa Por aí Uma coisa que puxaram Eu acho um pouco Viagem Mas eu preciso citar Aqui para vocês É o lance do chão Quando a Koharu Imagina as possibilidades Que ela tem Para escolher No seu objetivo E muitas pessoas Falaram que lembra Ali O fenômeno Terra No chão O logo Daquele cristal Então Será? Bom Eu acho um pouco Viagem Preciso ser justo Com a causa Aqui também Temos episódio final Ainda por vir Que deve chegar Em novembro E talvez lá Fique mais evidente Um desfecho Para Koharu Ou Enfim Dependendo se ela Vai ficar ou não Mas talvez lá Fique mais evidente O fim Como um ponto Final mesmo Aqui Temos o objetivo E o último episódio Talvez Dê uma direção Maior Para cada um Dos três Ainda assim Esse episódio Não me parece Um episódio Final Da história Dela Passa Essa sensação É isso Que eu quero dizer Mas tenho minhas dúvidas Porém Pode ser ela A personagem Que passe A vender Ivis Para Pokémon Company No anime Né E quem sabe Ela aparecendo Exatamente como ela apareceu Em jornadas De vez em quando Ali com a Ivi E a gente conhecendo Um pouquinho mais Sobre o desfecho Da história dela Né No momento Ela tem o objetivo O que vai sair disso Ainda não sabemos Mas ela quer pesquisar mais Sobre evolução Gostei Mas podia ser melhor E Não deveria Talvez Ser exatamente agora Muito anticlímax E Eu estou tentando Não me levar Pelo anticlímax Porque se eu fosse Me levar pelo anticlímax Eu talvez Iria vir revisar Isso aqui Com a maior das Mal vontades E quando eu sento aqui Eu respiro Penso bem no que eu vou falar Porque É justo Analisar Todos os episódios De uma forma única Né Mesmo eu não tendo gostado Eu acho que é interessante A gente extrair o máximo Que dá pra extrair do episódio E esse episódio É isso Evolução Seja humana Seja pokémon Todos evoluímos E é isso Enfim Forte abraço Quero saber A sua opinião Então Gostou do vídeo? Não esqueça De se inscrever Para mais vídeos E também Não esqueça De deixar aquele seu like Ele me ajuda demais Tchau 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 Tchau